Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui Dentro do barco, fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem cessar Então despreocupa Vê se acalma o bom que me escuta Pegue os remos e vamos separar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero Pra que o desespero então Então despreocupa Então despreocupa Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Não afunda Não afunda Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não afunda Não afunda Não afunda Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem se acalma A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma o bom que me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar É só despreocupa Descansa, meu filho 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 Amém.